Atenção, crianças! Vamos começar a nossa aula? Vamos! Vamos começar a nossa aula e estudar Histórias da Bíblia Opa! Histórias da Bíblia Opa! Ninguém pode agora conversar para entender Tudo que iremos dizer As histórias sei que vocês já conhecem bem Vou fazer perguntas e responda quem souber Sobre as coisas que o Velho Testamento tem Para ensinarmos Para ensinarmos Alguém Ouvi um menino que no cesto navegou Qual o nome dele? Pois é Qual o nome dele? Pois é! E quem é que foi vendido pelos seus irmãos? Qual o nome dele? Luzá! Qual o nome dele? Luzé! E quem foi que na arca do dilúvio escapou? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Luzé! E quem foi que orou a Deus na cova dos leões? Qual o nome dele? Luzé! Qual o nome dele? Luzé! Elias se escondeu com medo de uma mulher Qual o nome dela? Luzé! Luzé! Certo garotinho, um gigante líquido Qual o nome dele? Criancinhas, Deus ainda hoje tem poder Para fazer tudo o que no passado fez Basta que vocês o busquem sempre em oração E as maravilhas verão A nossa classe vai agora terminar Ao nosso pai rogamos Que nos venha abençoar A nossa classe vai agora terminar Ao nosso pai rogamos A nossa classe vai agora terminar A nossa classe vai agora